A galera do Facebook, queria desejar boas festas, Feliz Natal e Feliz Ano Novo para todos. Feliz Ano Novo, Brasil. Feliz Ano Novo, Brasil. Feliz Ano Novo, Brasil. Gostaria de desejar a todos boas festas, um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo. Um bom fim de ano para todos. Feliz Ano Novo, Brasil. A gente se vê no Rio Open. Feliz Ano Novo, Brasil. A gente se vê no Rio Open. Feliz Ano Novo, Brasil.